Na verdade, Apple Bloom é a sua marca. Yep! Oh, não! O que é agora? Bem, posso dizer o que não é. Não é uma maçã. Não! O que? E nós não temos lugar pra não apples. Não! Tá na hora de você se mudar. Você não pode ficar. Mas essa é minha casa! Ah, e você vai ter que mudar de nome. Yep! Acho que simplesmente Bloom já fica bom. Não acha, Applejack? Yep!